Vai ter espetáculo pessoal, quem quiser pode chegar lá e ficar lá, não paga nada, tá bom? Quem quiser pode ir, só vou pedir para vocês usarem máscara. Vai ter! Boa cara, cadê a máscara cara? Vai usar máscara lá, tá? Tem que usar máscara, usar álcool gel, hein? Vai ter espetáculo! Nossa! Que bom! Boa tarde! Boa tarde! Para quem não me conhece, o meu nome é Joel Gostoso, que nem mel. Sejam bem-vindos a mais um espetáculo livre, leve e tonto. Não mágica, e sim palhaçada. Mas vou fazer uma mágica para você, hein? Primeiramente, queria agradecer à Prefeitura de Itapevi, ao prefeito, a todos da cultura, ao Elton, por essa oportunidade. Depois de tanto tempo, ainda bem, estamos vacinados, eu consegui me vacinar, ainda bem, aqui na cidade. E podemos encontrar o público, que eu estou até emocionado! Tanto tempo que eu não via vocês, onde é que vocês estavam? Estavam! Eu também! Ai, muito bom, muito bom, muito bom! Vamos começar, vamos começar o espetáculo. Pessoal, batendo palma! É esse o ritmo? Você não tem noção nenhuma de musicalidade, nem parece que é brasileiro. Rapaz, tem que ter um ziriquinho do mundo aqui, não teria que ter, mas aqui, ó. Pô! Aqui, ó, batendo palma aí no ritmo, hein? One, two, three, four! Vocês estão enferrujados, não é isso? Pessoal, todo mundo ficando de pé! Levanta as mãos, toma uma alongada, isso, coloca a mão na cintura, dá uma rebolada, isso, sentou! Agora sim vai! Não, é problema de molejo mesmo! É? Tá enferrujada, fia? Ah, vai sortar hoje! Uma salva de palmas para vocês! Muito bem, agora vamos começar o espetáculo. Faz tanto tempo que eu já nem sei mais como é que é. Fazes para o que é que é isso, vou colocar aqui no ar. Tá escondo a mão pra vocêeri. O que é isso? Nossa, eu tenho vocêника! Tá escondo a mão presidência, chale-feo. Já vai começar, tá? Isso tá mal enroscado Tem que apertar Vamos começar Posso tirar aqui? Rapaz, eu engordei nessa pandemia, viu? Você também? É? Meu Deus! Você também engordou? Você engordou também? Não tem mais Hum, tô vendo E você? Meu Deus do céu Rapaz, eu engordei mesmo, hein? Só um minuto Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, lembrei! Lembrei! Lembrei pra onde eu fui! Ah, como que eu pude esquecer isso? Pessoal, pra quem não sabe, eu tava lá no Japão. É, tá duvidando? Você tá com um cara que tá duvidando de mim. Eu tava lá nas Olimpíadas! Alguém tá acompanhando as Olimpíadas? Vocês viram? Ui! Ih, pessoal, peraí que eu arrumo uma namorada, um caso antigo. Só um minuto. Como é que você tá, tesouro? Tá em forma, hein? Casou, separou ou tá online? Hã? É suas filhas? Tá na hora de parar, né? Depois a gente troca zap? Nossa, como você tá bem! Pintou o cabelo, foi? Foi! Pois eu já não tenho cabelo. Bom, eu estava lá no Japão, nas Olimpíadas. Rapaz, você é japonês? Peraí, ó, nas minhas andanças no Japão, eu aprendi a falar japonês, tá? Vou me comunicar com ele, tá bom? Jorou? Não, ioiô não. Ioiô é aquele brinquedo. Ia-iá, 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 lembra da ia-iá? Morreu, a ia-iá. Sabia? Arroz! Feijão. Muito bom! Ah, não pode ter contato. Mas só um pouco. Yes! Você sabe como é que é a chuva em japonês? Não. Toró! E eu, nas minhas andanças no Japão, gente, eu descobri tanta coisa legal nas Olimpíadas. Vocês viram que o skate ganhou medalha? Uma salva de palmas para os nossos atletas brasileiros! Aliás, eu queria parabenizar, hoje eu tô puxa-saco, viu? Acho que é porque você tá aqui. Eu tô puxa-saco porque eu gosto de puxar saco de quem tem dinheiro, de quem é famoso. Porque puxar saco de pobre não dá resultado, viu, Elton? Ó, é o seguinte, queria parabenizar a Prefeitura de Itapevi pelas pistas de skate que fizeram lá. Uma salva de palmas ao skate! Sim, porque temos que valorizar, pessoal, esses esportes, o surf. Quem mais ganhou medalha? Não tá acompanhando nada. Tá entendendo alguma coisa? Você tá entendendo alguma coisa? Quem mais teve medalha? Judô, judô. Aliás, aliás, aqui... Uma salva de palmas para o nosso judô também! Sim! E homenagem à Olimpíada! Vamos fazer agora uma demonstração de judô! Vocês topam? Homenagear! Primeira coisa! Espera, cadê a minha faixa? Depois, tá? Depois, tá bom? Tá? Tá! Opa! Quer segurar? Quer? Tá! Minha faixa é de judô! Cadê minha faixa? Minha faixa... Atacar! Só um minuto! Tá aqui dentro, tá? Taca a chave! A chave! Tá com você? Só um minuto! Acha! Tá! Abriu! Ah, peraí! A gente não fez a ola, né? Vamos fazer assim, ó! Vou passar! Vou fazer! Olha a onda, a onda, a onda, a onda, a onda! Vocês vão fazendo assim, ó! Que nem o estádio, tá? Aí... Aí... Nós já falam, tá? Você achou que eu estou bonito? Obrigado! Termina em você! Como é o teu nome? Fábio! Olha a ola, 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 ola! Que isso, rapaz! Gostei, suave, natural Movimento ao vento Terminando em você Você dá um grito Tá mal? Mas você vai conseguir Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Você tá brincando que é Dá um grito, rapaz Levanta e faz Fala alguma coisa que você deseja Que você quer Tá bom, boa Agora eu vou pedir pra vocês Levantar na hora da ola, pode ser? Só a senhora que não tá com o nenê, tá bom? Eu vou ser Eu vou perdoar, tá? Olha, olha, olha Uma salva de palmas para o Brasil Brasil, jiu, jiu, jiu Brasil, jiu, jiu Opa Essa aqui é a faixa do judô Tão vendo? Ah Todo mundo aqui já foi no circo Quem já foi no circo Levanta a mão Quando eu fizer assim, ó O que vocês têm que fazer? Boa Esses aqui eu paguei picolé Para participar, tá? Depois, tá? Tá bom? Para de ficar me cobrando no espetáculo A faixa de judô Para isso Ah, e cumprimenta assim, ó Todo mundo coloca a mão Faz assim, ó Vou ensinar a amarrar a faixa Primeiro Mede-se as pontas Segundo Coloca na barriga Terceiro Vou pedir para vir um ajudante Tudo bem? Eu estou vacinado E ele está de máscara Vem pra cá, bacuri Já aprende a trabalhar no circo Vira pro público Coração para o público Você me encheu o saco no banheiro Eu quero participar Eu quero participar Eu quero participar Agora fica assim? Vira para o público Qual é o seu nome? Uma salva de palmas para o Nicolás? Cumprimento público, rapaz Isso Vai aprender a amarrar a faixa Tá bom? Tá Fica aqui Primeiro Fica aí Não se mexe Primeiro Pega-se a ponta Amarra Segundo Passa por aqui E traz Dá um Tá bom? E comprimenta Aí Arraiou Arraiou Cadê o menino que estava aqui? Sai menino Sai menino Sai menino Uma salva de palmas Uma salva de palmas Pode ir Oh Muito bom Muito bom Muito bom Agora Eu queria dizer Que as crianças têm superpoderes Estão entendendo o espetáculo As crianças têm superpoderes Quer participar? Então vem Olha Coração para o público Já aprende a trabalhar Para o teatro e no circo Né professor? Uma salva de palmas Aos nossos professores de circo E de teatro Estou puxando seu saco também Tá? Vai aqui Ó Qual é seu nome? Natália Uma salva de palmas Para Natália Como eu falei As cri Foi você que rasgou? Ah tá As crianças Têm superpoderes Mestra É uma honra Estar ao seu lado Coração para o público Mestra Quer falar alguma coisa? Alguma mensagem para eles? Só um minuto Veja Aramba Hoje não tá nada dando Ah saiu Opa Gostou? Quer falar alguma coisa Para o público Mestra? Pra sua mãe Vamos chegar mais próximo Pode Depois Não Agora não me Fica me mandando beijo Nessa hora É o ápice do espetáculo Respeita as crianças Pô Mas ela tá com fogaréu Eu não sei Acho que é acúmulo Não Fale para sua mãe O que você quer Eu quero Um abraço Todo mundo? Pera Pera Não é assim Tão rápido É teatro É circo Venha para cá Posso tocar uma música Para esse momento? Mamãe está preparada? Tá feliz? Parabéns Estava inspirada Na hora que fez? Percebi Eu não sei tocar Eu só vou enrolar Tá? Você sabe? Você tem que Então eu assopro Você toca Pode ser? Pode Posso respirar? Pode Que alívio Falta muito? Falta Não O Fafá já foi O Fafá já foi? E ninguém me fala nada? O Fafá já foi? Já E agora o que que falta? Já estão rindo em Fafá Ah tá Desculpe Eu achei que era Atirei o pau no gato Uma salva de palmas Pode dar um abraço Pode dar um abraço Todo mundo olha o momento Todo mundo olha o momento Uma salva de palmas Que coisa maravilha Volta 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 É o Juarez O meu piolho Volta aqui Muito bom Ó Vamos agora Chegando atrasadas por quê? Anda de skate Vem cá Para cá Tem máscara? Tem máscara? Tem máscara? Não quer? Tá bom Alguém anda Alguém sabe fazer alguma coisa aqui? Ou você não faz nada? Sabe? Tem alguma habilidade aqui Que alguém tem? Vem para cá Você De frente para o público Para cá Como é seu nome? Bruno Uma salva de palmas Para o Bruno O que você sabe fazer? Parar O quê? Ô Bicho estressado Ô rapaz Eu quero você ser um amigo Você não empurra ele Deixa ele dar a vontade dele Se ele não quer Ele não quer É o certo Eu tô ficando estressado Venha para cá Não quer mais? Bicho você tá estressado mesmo Tá bom Bom Então irei fazer Malabarismo O que que foi rapaz? Tu ainda tá com isso na cabeça? Então vem aqui Nossa que difícil ele Quem fez? Não tava muito legal na hora Percebi Tava estressada Fia? Percebi Relaxa Breno Calma Amigo Vai lá Dá um beijo na sua mãe Olha a rebeldia Dá um beijo na sua mãe Uma salva de palmas Quer virar Quer virar Quer virar a cambota? Ah vai caçar sapo Moleque estressado Desculpe Vamos todos então fazer uma meditação? Pode ser? Colocando as mãos Todo mundo Todo mundo Vai falar Eu me amo Não posso mais Não posso mais Viver sem mim A um A dois A três Tá todo mundo mais calmo? Nossa mudou minha vida gente Mudou minha vida Desculpa Ó eu tava estressado mesmo Agora não tô mais Malabarismo Batei no palma O senhor é bom nisso? Chega aí Dá uma força Pedir uma força aqui Uma salva de palmas Para o nosso professor de circo Pessoal Hoje em dia Tudo é terceirização Então eu contratei o Will Porque palhaço Não sabe fazer muito É só você ter O E ter Li Porque é o Will Que vai falar? Boa Todo mundo batendo palma Elevando energias positivas Todo mundo levanta a mão Emanando energias positivas Para o planeta Terra E para o Will Pera aí Que sonhe as trombetas Uma salva de palmas Para o Will Sensacional Maravilhoso Você consegue fazer com esse também? Ou eu tô abusando? Pode jogar aqui Agora O Will irá fazer Fica aqui ó Segura aqui O que que parece isso? Viu? Tem tudo a ver É tudo uma coisa Entendeu? É estar conectado Com o momento Levantando as mãos E emanando energias Para o Will Mais uma chance Will Não vai ganhar cachê Levantando as mãos E emanando energias Para o Will Uma salva de palmas Para o Will Sensacional Muito obrigado Adorei Uma salva de palmas Para ele Agora Eu irei fazer Eu irei fazer Olá Ah mas antes Teteia Posso fazer Uma poesia Para a senhora? Posso Desculpe Pela minha Asminésia Seu nome? Dona Fátima O que foi? Falou alguma coisa? Tá certo Fátima Saudade Da nossa época Que se pegava na mão Lembra? Abria a porta do carro Lembra? Sua mãe Uma flor O seu pai Um jasmin Brincaram na cama E fizeram o seu produto Para você E só tem um S Depois você devolve Tá? Faz de conta Que eu te dei Tá? Tá certo? Vamos voltar ao marabarismo Todo mundo levantando a mão E levantando as energias positivas Para mim Alguém sabe fazer? Vou tentar Tá bom? Todo mundo Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete E depois Onze Doze Doze Um Lá vai Opa Calma Calma Não bate palma ainda Tá bom Tá bom Calma Você é dura também Por isso que vocês estão juntos Ô rapaz Ô rapaz Tá mais calmo? Quer tentar? Levantando a mão Ô Tá fazendo academia Ô Ô surdo E aí? Tá perdendo? Não é pra andar É pra correr Rapaz Preguiçoso Não adianta nada Fazer isso Tem que perder calorias Levantando a mão Ale Ai meu Deus Ai meu Deus A senhora me atrapalhou Para de me mandar beijo Durante o espetáculo Que coisa O que é isso rapaz? Ah tá bom Achei que era catiça Fez um negócio assim Sei lá Vai que pega Eu hein Ai meu Deus Eu treinei tanto Para esse momento Ah não deu É isso aí Obrigado Desculpa Eu tô meio enferrujado Afinal Eu tava lá Na Na Negócio Tá bom Agora Mais O último Quem quer O menino Vem você Vem Vem você de novo Chibirix Chibirix Vem Chibirix Vamos lá Chibirix Cadê ele Ah foi embora Aí a gente ia lutar boxe Fala pra ele Enquanto isso eu vou aquecer Tá bom Todo mundo levantando as mãos Se mandando eleger Eu só falo isso Né Você pode me ajudar Por favor Vem pra cá Tá Ele voltou Para pra ele vir Tá Uma salva de palmas Para ela Fazer Muito bom Tá Vem pra cá Vem Vamos lutar boxe Uma salva de palmas Para ela Onde você tava Pois Tem que trabalhar Rapaz Peraí que eu vou Depois eu pulo corda Vamos lá Põe a luva Põe a luva Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud . . . . . . Só um minuto Tá bom, ele ganhou Uma salva de palmas para ele Devolve a luva Quer falar alguma coisa? Não Tá bom Agora Agora Chegou o grande momento Levantando a mão Tá balançando minha barriguinha Pessoal, eu queria agradecer A presença de todos Agradecer mais uma vez A Secretaria de Cultura de Itapevi A Secretaria de Cultura de São Paulo A todos vocês Muito obrigado Uma mensagem Obrigado, linda Uma salva de palmas Tomem vacina Usem máscara E mantenham o distanciamento Tá bom? Muito obrigado Uma ótima tarde a todos Obrigado Obrigado Tchau, tchau, tchau Cuidado Cuidado, cuidado Gostaram? Riram um pouquinho Opa Esses meninos são terríveis Tá, tchau Tá benzinho Gostou? Boa Toca aqui Ah, eu que agradeço o convite Espero ter agraciado com alguma coisa Não, você pode me mostrar? Boa, parabéns, hein? Perdeu o show? Ah, oi Tudo bem com você? Como é que é seu nome? Que bonito seu caminhão Muito legal Você viu o show? Gostou? Tá bom Ah, tá bom Vamos tirar foto O que? Ah, desculpe Olha que o meu pé é grande Vamos lá Obrigado pela presença, tá menina Muito obrigado Atirou já? Tá bom Tchau, tchau Eu improvisei tudo